E aí galera do que fez o Colégio Naval, ou que gosta do Colégio Naval, isso aí meus guerreiros, isso aí padawans Estamos aí pra esse bate-papo, pra falarmos aí da prova para ingresso do Colégio Naval em 2023 Se você fez a prova, se você pretende fazer a prova em dia, em breve, então seja muito bem-vindo Seja bem-vindo a esse time, seja bem-vindo ao canal E estamos aí pra bater um papo sobre essa última prova, que deu o que falar Seja as meninas que puderam fazer aí pela primeira vez Fiquei muito feliz de estar acompanhando elas aí lá no CIAA, aqui no Rio de Janeiro Os meninos guerreiros que estão aí prestando também a sua prova, ou estão sonhando em prestar a prova em breve Com certeza o seu ano do sucesso está às portas para escancarar e destruir E em breve você está lá morando em Angra dos Reis Então vamos falar aí sobre o assunto principal, vamos direto ao ponto Vamos começar a falar aí sobre aquela que pra minha opinião aí foi a melhor disciplina A disciplina que foi a mais direta aí, que a professora Simone aí trabalhou perfeitamente Ela conseguiu descobrir tudo aquilo que ia cair nessa prova Porque a prova de inglês estava uma beleza, estava uma gostosura E valeu muito a pena aí as aulas de finais aí, as aulas de reforço Foram diretamente ao ponto e praticamente gabaritável essa prova de inglês Que na minha opinião aí foi a mais fácil, mais simples aí pelos comentários aí dos alunos Sobre o que caiu, sobre as matérias, então estava perfeita Já a prova de física estava aí entre as mais complexas Ela estava no nível ok Colégio Naval não é uma grande novidade, assim podemos falar Sim, talvez no nível talvez mais complexo que algumas outras edições Mas estava assim dentro do conteúdo esperado Felizmente aí tivemos aí a baita notícia aí Que o aulão aí, que a nossa professora Suelen trabalhou Foi excelente, foi excepcional, foi direto o assunto Foi incrível Ela bateu exatamente dos pontos essenciais que foram necessários aí para a prova de física Na prova de biologia, eu estava aí mais difícil talvez do que era esperado Não que estou falando que seja difícil E também não que eu esteja falando que a prova do Colégio Naval seja fácil Pergunto pelo contato, estamos falando da prova De uma das provas mais complexas da América Latina Mas para aquele guerreiro que se dedicou, aquele guerreiro que estudou Aquele guerreiro que esteve conosco aí durante esse período Viu que foi uma prova aí bem dentro do que a gente estava esperando Do que a gente estava estudando, do que a gente estava vendo Nas nossas aulas, sejam da plataforma IAD do Colégio de Curso Mandaré Ou dos cursos presenciais Ou até mesmo os alunos que estavam aí também nas turmas preparatórias de colégio Então a gente viu que foram conteúdos aí muito bem trabalhados Muito bem envolvidos aí dentro do nosso colégio durante esse período A química, eu acho que foi a mais complicada se a gente parar para analisar ali diretamente Vi comentários aí no Twitter de gente falando que simplesmente saiu chutando tudo o que estava vendo pela frente E química então realmente foi a surpresa negativa talvez da versão desse ano Já a matemática, eu considero a imediana, estava melhor do que outras versões Eu gostei muito de algumas questões que a gente estava vendo ali E eram questões ali muito simples de se elaborar Que não era aquilo que a gente costuma estar vendo de colégio naval Era até aquela brincadeira que a gente estava fazendo lá na barraca Estava meio que nível faitec, próxima faitec Não que eu esteja aí me desprezando faitec Pelo contrário, é um dos concursos técnicos aí mais incríveis que temos aqui no estado do Rio de Janeiro Mas estavam questões ali, não tanto nessa complexidade militar São ali talvez sete questões que eu acho que é muito fácil aí a gente conseguir acertar Não sei contar aí também as perguntas de matemática estavam bem próximas aí do aulão também Que foi dada no dia anterior aí tanto pelo YouTube como o aulão presencial que tivemos aí das premonições Então assim, foi bem legal, foi bem próximo aí, foi uma prova tranquila História e Geografia aí não teve muita novidade, seguiu aí mais ou menos o padrão Foi tranquila, mais tranquila do que exatas Próxima aí que a gente trabalhou nos simulados, nas questões de simulados, também nas revisões Então assim, foi um nível esperado Língua portuguesa divide muito opiniões, né? Tem gente que achou difícil, tem gente que achou fácil Mas assim, pelo conteúdo, eu achei um conteúdo bem direcionado Bem aquilo que a gente tem trabalhado e tem visto aí do colégio naval aí dos últimos anos E pra completar, pra terminar, vou falar aí da incrível redação que a nossa professora Isabela aí acertou Um dos temas aí pra esse ano Foi um tema aí que eu também tava comentando com alguns alunos aí que era esperado É, que eu acreditava muito que ia falar sobre a sociedade brasileira E foi direto É o Brasil que nós queremos É um ótimo tema Foi maravilhoso, foi muito bem trabalhado, foi muito bem aplicado Mas cuidado só pra você não fugir do tema É um tema que é muito fácil e simples Muito lindo, muito sensacional Um tema que eu gostei Mas que infelizmente algumas pessoas podem acabar fugindo do tema E acabar perdendo ou zerando a redação por esse motivo Então só tomar esse cuidado E é isso aí, guerreiro Terminamos aqui o nosso vídeo Nosso feedback aí como pedagogo, como coordenador Que temos aí acompanhando o colégio naval Em breve aí vamos estar falando mais sobre a IPK E é isso aí Desejo muito sucesso E desejo aí a aprovação mais próxima do que nunca Estamos juntos Um forte abraço e até mais